Eu concordo 200% com o que o Thales falou, 200%. E eu acho que precisa parar essa política de dar seriedade ou de levar a sério lacrador que diz que está fazendo política. Porque essa posição do PT é indecente, é indecente. Eles ficam o dia inteiro falando de misoginia na internet anos, mais mulheres na política e mais isso e mais aquilo. Aí quer se meter na vaga do PMDB, que é a Simone Tebet, a Rede parece que está dizendo também... O que eles estão falando, o PMDB, a Rede e outros partidos, é que, por exemplo, a Simone Tebet e a Marina são cota pessoal do Lula. O Solidariedade, a Marília Raiz seria cota pessoal do Lula, não é a cota deles. Aí, ok, vamos dizer, ah, porque não respeito as mulheres, porque não... ok. Só que quando é para o PT, o PT também não indica a mulher. E quem fica com essa pauta toda de que tem que indicar a mulher é o PT. Só que quem ele quer que indique? Só os outros. Ele não precisa indicar. Eu fiz até um... a minha coluna de hoje é sobre isso. Que o movimento Lula afetivo prega a diversidade enquanto brinca de clube do Bolinha. Aí não dá, gente. Tem que ter um mínimo de coerência. E, assim, ajeita o deles, o Lula não é o ícone do PT, ajeita o deles e deixa o Lula fazer a ponte com os outros partidos. Ele vai fazer a ponte com os outros partidos do jeito dele. E concordo que, assim, moralmente, moralmente, não estou falando nem da questão da política como ela é, mas moralmente o tal está muito certo. A Marina e a Simone Tebet foram fundamentais para que as pessoas criassem essa fantasia de que o governo era uma frente ampla. Quando a gente sabia que quem está eleito é o Lula, ele vai governar do jeito dele e o PT vai ter um espaço gigantesco. Mas é moralmente, assim, inaceitável elas não terem sido nomeadas na primeira leva de ministro, sabe? É uma situação, assim, não por serem mulheres, mas pelo papel que elas tiveram na campanha, o papel que elas deram para dar essa lustrada de frente ampla e conquistar até antipetistas que estavam enojados com o Bolsonaro, elas não terem parte nesse governo é uma coisa que é desrespeitosa demais com o eleitor, na minha opinião. Então, vamos lá.